E aí, começou. Obrigada pelo follow, Daniel, de verdade. A gente tá aqui conversando sobre coisas da vida. Calma. Eita, parece agora o nome da pessoa? O que? Pera, eu não quero ir com ela, não. Vida, você tá de quê? Eu tô de coisa. Não sei, sova. Ah, tá, eu vou pra cá, então. Vocês preferem ficar B ou C, gente? Eu vou ficar Double Dwarf. Podre. Matei. Eita, hunt. Sua puta! Matei. Desculpa, gente, eu me empolguei. Vamos. Cuidado atrás, amiga, nas costas. Eu vou ver aqui Double Dwarf. Eu vou esperar que tá aí. Tá aqui. Tem Double Dwarfs? Não sei. Não sei. Tinha lá, mas acho que não tem. Vou revelar, vou revelar. Ixi, é que nem eu, mas eu chamo meus pais sempre. Exatamente. Morreu. Ele tava na Double Dwarf, viu? A última vez que eu ouvi. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Exterminados. Tem aqui? Não. Tem. Era só um, era só um. Essa puta que tá de subir aqui a pouco. Puta, puta. Revelando Arya. É que eles estão aqui. Vai entrar a Double Dwarf, viu? Eu vou sair daí que eu vou morrer. Tem gente entrando aqui, ó. Opa! Ela tá de idoso, apareceu na minha cara aqui. Marei. Nas costas, nas costas, tem uma killjoy. Recarregando. Fie, ela tem cura, não? Quanto mais, melhor. Deixa eu entrar aqui. Tem, tem. Ué, ela não me cura também? Eu tô dentro do coiso. Acho que é porque você tá atrás de alguma coisa, não? Resta um inimigo. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, eu jurava que tinha acabado. Peguei na cabeça. Minha irmã é bem assim também. Opa! Opa! Peraí, foi bom. Boa! Levantou-a-a-a-mas. Tem uma Reina, baby. A Reina tá onde? Tá Double Dwarf. Puta que pariu Puta, nóis Na cara Nossa, aonde já? Nossa, tem muita gente no meio Isso, essa é a melhor parte de ser uma guardiã estelar Obrigada pelo follow Tá aqui dentro Tá aqui, ó Nossa, pode jogar campeonato, hein Putz, obrigada pelo follow, Samu Nossa, é que vocês não viram, gente Eu já peguei a cabecinha do homem Nunca mais, eu sou isso também Eu coloquei um fiozinho do double doors Eu vou botar aqui porque a menina adora botar a cara Pra que ela fica jogando esse falcão, meu pai? Tem double doors, amiga Mamãe, eu consegui revelar pra você Qualquer coisa Pode ficar recuada Bora Boa 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 Boa, ela se secou Parabéns oi ei de um bugado aqui não fixe mas nessa mina não só na couve da droga da droga dele obrigado já não é costa tá Vou olhar aqui Vou enxergar o que aqui Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Vida Pra onde eu tô olhando Acho que vai cair a parede dela Vai ver lá, qualquer coisa sem entrar Minha filha Boa Amiga, mate Seu jogo falou que pegou Foi porque pegou, né Nossa, a mulher não me viu Eu buguei no robôzinho da Killjoy, velho Mano, ela joga esses negócios muito aleatórios Meu pai, amado Nossa, tem um bagulho aqui da... Ui, tem outro aí, não? Tem outro aí, não? Tem outro aí, não? Morreu Morreu Pode plantar Ativando o drone Pum Cobertura Pegable doors O outro acho que vai vir no costa, hein? Não vi nada ali Não vi nada na base com coisa Bom, vou revelar lá, qualquer coisa O meu tem um ano e um mês no cachorro Amato, moleque Amato Ah, eu não creio que ele ganhou tiro na cara Passou pro outro lado Passou pro outro lado Ai, eu quero esse Xiao do Genshin Impact Ele é bonitão, Victor Salve Salve Pode ir Tem que quebrar a parede aqui Lá direito Isso Isso Boa Vou plantar, vou plantar Ó, Vida, pega essa arma aí pra mim do chão, Vida Pega 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 essa arma aí pra mim do chão, Vida Falei Ué, tem ninguém aqui? Ué Ué, galera Meu cano Peraí, vou jogar o robô Ai, tem pro lado direito, lado direito Pera da caixa Você vai voltar, Vida? Ai, eu tirei daqui Boa Vou lá, vou lá Vai, Vida Coorre Tô aqui, tô aqui, galera Amiga, tão virando já Ai, socorro Galera Vem logo Tô indo, corre Gente, eu tô aqui, me ajuda Tem céu, Vida Tem céu Não sei, não sei É porque tinha uma Killjoy ali no meio do caminho Tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui, ó Você não matará meus aliados Tô olhando CT, tô olhando CT Eu smokei errado, mas eu tupei Tem dois CT, dois CT, um passou Um CT, um CT Vitória dos atacadores A vitória, meu pai, joga um monte aqui Um homem... Um homem... Um homem o cão, titulo matando, fã Música